Você sabe para que serve a cefuroxima sódica? Hoje vou te contar qual é a função desse princípio ativo. Eu sou a Juliana Reis e esse é o CR Responde, simplificando a bula dos medicamentos. Cefuroxima sódica Para que serve a cefuroxima sódica? O que é um antibiótico? Os medicamentos antibióticos são substâncias naturais ou sintéticas que atuam contra infecções causadas por bactérias, com efeitos bactericida, que elimina a bactéria, ou bacteriostático, que interrompem a sua reprodução. Como o medicamento funciona? A cefuroxima sódica atua no organismo eliminando a bactéria e impedindo que a mesma se multiplique, pois inibe a formação da parede celular. Quanto tempo leva para fazer efeito? Geralmente, o início da ação do medicamento acontece imediatamente após a sua administração por via intramuscular ou venosa. Como usar cefuroxima sódica? O medicamento possui forma farmacêutica de solução injetável, com uso restrito a hospitais, pois requer cuidados especiais em sua administração. A cefuroxima sódica deve ser diluída em água para injeção e aplicada diretamente no músculo ou pela veia. Bebês e crianças podem usar? Sim. O medicamento pode ser utilizado por adultos, crianças e recém-nascidos, com posologia dividida em duas ou três doses diárias, de acordo com a recomendação médica. Qual antibiótico substitui a cefuroxima sódica? Em casos nos quais não é necessária a hospitalização do paciente, é possível que o médico indique um tratamento a ser realizado em casa com comprimidos de acetilcefuroxima, um antibiótico que também é indicado para o tratamento das infecções bacterianas da mesma classe. Qual a diferença entre cefuroxima e acetilcefuroxima? Ambos são antibióticos que pertencem à mesma classe, conhecida como cefalosporinas. O que difere é o modo de administração, onde a acetilcefuroxima é administrada por via oral, já que vem nas versões comprimido ou suspensão oral, tornando-a mais propícia para tratamentos ambulatoriais ou em casa que não necessite de hospitalização. Tem alguma contraindicação? O medicamento é contraindicado em casos de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula. Quais são os efeitos colaterais? As reações adversas mais comuns são a alteração na quantidade de células de defesa do organismo, aumento de enzimas do fígado e reações no local de aplicação, como dor e formação de coágulo. Agora você conhece melhor a cefuroxima sódica, medicação que só pode ser vendida com a apresentação de uma prescrição médica em receita branca de duas vias e de uso exclusivo hospitalar. Tem mais alguma dúvida? Manda pra gente que o CEI responde! Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau.